Música Ok, vamos lá Ok, vamos lá Fez as malas e pegou um avião Fui parar no outro lado do Brasil Lá veio onde a família Abandonou a boa vida Infections, Infections Vou pra balada, encher a cara Meu amor não vale nada Eu disse que vou pra balada No meio da moçada Eu tô afim de dar os pegas à mulherada De esquema Uma mulher casada Mesmo casados resolveram noiva Ele comprou a derrubar Diarias e essas Na verdade só queriam aprofundar O tempo passei a mulher abandonada Ficou sabendo que levou uma chifrada Certo logo de arrumar um namorado Pra se vingar e poder se aventurar Infections, Infections Conheceu um homem e o levou pra casa Na lembrança havia dor de uma traição Nos noves expressava sua raiva Melhor que se jogar do que entonda Tchampar, 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 Tchampar Vou pra balada, encher a cara Tens Meu amor não vale nada Eu disse que Vou pra balada, Tens No meio da moçada Tens Eu tô afim de dar os pegas à mulherada Esse homem que ela orou Fez de tudo, sua vida transformou Todo o desenho que ela tem Fama de santa Mas essa cara, seu jeito de amar Os dias passam e o marido Então voltou arrependido Das ações que praticou Ela com pena dispensou o namorado E o capagesto do marido perdoou Essa história de amor contigo Que era de paz, sofrer, de paixão Mas isso deve se explorar Eu quero mais é me divertir Give it kick Give it kick Vou pra balada, encher a cara Tens Meu amor não vale nada Eu disse que Vou pra balada, Tens No meio da moçada Eu tô afim de dar os pegas à mulherada Vou pra balada, Tens Encher a cara Seu amor não vale nada Eu disse que Vou pra balada, Tens No meio da moçada Eu tô afim de dar os pegas à mulherada Give it kick Eu tô afim de dar os pegas à mulherada Eu tô afim de dar os pegas à mulherada Tens, Tens, Tens Eu tô afim de dar os pegas à mulherada Obrigado.